Olá, está começando o Câmara Rio Notícias especial de hoje. Você sabia que grande parte da população sofre de algum tipo de problema nos olhos e perturbações visuais? Alguns problemas de visão podem ser leves, mas outros podem indicar perda de visão e doenças graves. Para esclarecer algumas dúvidas sobre cuidados e prevenção de doenças ligadas à nossa visão, eu converso com a especialista em olhos, doutora Carolina Duval. Obrigada pela presença, doutora Carolina. Quais são os tipos de doenças oculares mais comuns? Obrigada a vocês pelo convite. As doenças oculares mais frequentes são cataratas, são erros refracionais. Na verdade, os mais frequentes mesmo são os erros refracionais, que a gente corrige com os óculos. O glaucoma, a catarata, as doenças relacionadas à idade, que a gente chama de degenerações maculares relacionadas à idade, o diabetes, que provoca a retinopatia diabética, a hipertensão, que provoca a retinopatia hipertensiva, conjuntivites, doenças que a gente chama da superfície ocular, da córnea, ceratitis, são as doenças mais frequentes. Agora, existe algum tipo de prevenção, doutora Carolina, dessas doenças? Sim, por exemplo, catarata. A gente consegue hoje prevenir usando óculos com filtro, que tenha filtro contra os raios ultravioletas, o pterígio também, que é uma pelezinha que a gente desenvolve na conjuntiva, também se previne usando filtro contra a raios ultravioleta, no óculos, na lente do óculos. A degeneração macular relacionada à idade também é prevenível com esse tipo de filtro nos óculos. O glaucoma, a gente, na verdade, não tem como prevenir, mas a gente tem como detectar precocemente, e aí a gente previne os danos do glaucoma a longo prazo, quando não são tratados. Conjuntivites, a gente previne lavando as mãos o tempo todo, não coçando o olho, para evitar de pegar conjuntivite, de contaminar os óleos com bactérias e vírus. A maioria das doenças são preveníveis. Diabetes a gente previne com boa dieta, com exercício físico, com a hipertensão arterial também, com bons hábitos de vida. Então, existe prevenção, sim, e hoje em dia, cada vez mais, o que a gente pede é que a gente tenha bons hábitos para prevenir doenças, né? Agora, qual a importância do diagnóstico precoce de qualquer doença, doutora Carolina, relacionada à nossa visão? Então, especialmente no glaucoma, a gente vê que quanto antes a gente começa, a gente detecta qualquer suspeita, a gente consegue detectar que haja um indício do glaucoma, a gente começa a tratar precocemente, a chance dessa pessoa vir a ficar cega, diminuir bastante. Então, a importância é enorme. Várias outras doenças, por exemplo, na catarata também. Se a gente detecta precocemente, a gente consegue operar ela ainda com uma visão razoável e ela não chega a cegueira por causa da catarata. A catarata é a segunda causa de cegueira no mundo, né? A primeira é o refracional, que a gente corrige com o óculos. Então, são duas causas reversíveis de perda visual. E a segunda causa no mundo é catarata. Então, é importante o diagnóstico precoce para não chegar a cegueira. Doutora Carolina, falando de importância, fora as doenças oculares, quais são as outras doenças que podem ser diagnosticadas com um exame de vista? A gente consegue diagnosticar várias doenças. Por exemplo, artrite reumatoide pode começar com uma alteração ocular. Hipertensão arterial, a gente detecta na fundoscopia, no exame de fundo de olho, diabetes, colesterol alto. Inúmeras doenças a gente consegue detectar com o exame oftalmológico. E com que frequência uma pessoa deve procurar um oftalmologista? Anualmente. Essa é a frequência. Agora, fala para a gente os cuidados que a gente tem que ter com os nossos olhos. Procurar evitar a exposição excessiva aos raios ultravioleta. Sempre que perceber que o olho estiver seco, usar algum tipo de lubrificante. O que mais? Ir ao oftalmologista regularmente, detectando as doenças de forma mais precoce possível. Acho que basicamente é isso. Quais são os primeiros sinais? Não coçar. Sim, principalmente, né? Agora, quais são os primeiros sinais de algum problema? Alguma coisa não está indo bem? O olho pode ficar vermelho, pode arder, pode doer. Embaçada? A visão pode ficar prejudicada, visão turva, às vezes visão dupla. Tem vários sinais e sintomas de problemas oftalmológicos, de doenças oftalmológicas. E os problemas oftalmológicos, eles são hereditários? Muito sim, e alguns não. Conjuntivite não é, por exemplo. Mas muitos problemas são hereditários. Problemas do nervo óptico, hereditários. Problemas da retina, hereditários. Problemas de córnea, hereditários. A gente tem várias alterações, sim. Doutora Carolina, a idade mínima para se procurar um oftalmologista? Assim que nasce. Já no primeiro mês? A gente já faz assim que nasce o teste do olhinho, né? Que a gente detecta se o paciente tem catarata congênita, se tem algum tumor na retina. O teste de olhinho, assim que a criança nasce, é fundamental. E dali por diante a cada ano, anualmente. Idealmente a cada ano, sim. Agora, cada vez mais a gente fica na frente de computadores, de tablets, até mesmo no próprio celular. Quais são os malefícios que isso pode causar? A gente tem visto hoje uma demanda importante de pacientes cansados visualmente, né? Essa exposição excessiva à luz azul, que tem se falado bastante em relação também à mudança do padrão do sono das pessoas. Um cansaço visual excessivo, uma exposição excessiva à luz azul. Essa é uma doença do novo século aí, da nova tecnologia, da nova exposição à tecnologia. Existe um tempo máximo que a pessoa pode ficar exposta a esse tipo de luz, a estar realmente na frente do computador, trabalhando? Porque muita gente hoje em dia trabalha, inclusive, até de casa, né? No computador. Qual seria a solução para isso? Sim, a gente recomenda que se tenha um intervalo. Cada meia hora de trabalho em frente ao computador, que separe cinco minutos, olhe para longe, até para não avançar a chance de começar a ter miopia. Então, que não tenha uma exposição. Para dar um descanso, né? Tem que ter um momento de intervalo. Doutora Carolina, saídas como esse mutirão da catarata, organizado pela própria prefeitura, realmente ajudam as pessoas que precisam de tratamento e não têm condições? Sim, esse mutirão é muito importante nesse momento, onde a gente tem uma fila muito grande em todos os hospitais públicos para operar a catarata. E estão previstas 15 mil cirurgias para tentar desafogar um pouquinho essa fila e ajudar essas pessoas todas que precisam dessa cirurgia para voltar a enxergar. Para que a gente possa ter uma boa visão, doutora Carolina, a alimentação interfere? Sim, a alimentação interfere. A gente sabe que deficiência de vitamina B12 causa alteração de problemas do nervo óptico. A deficiência da vitamina A causa alteração retiniana, cegueira noturna. Então, a alimentação regular e boa alimentação é muito importante para a saúde ocular. Óculos sem proteção correta é prejudicial? Sim, é prejudicial, especialmente aqueles que são escuros. Porque por trás da lente a pupila dilata pela escuridão da lente. E como não tem filtro contra raio ultravioleta, entra mais luz ainda dentro do olho. Então, aumenta a chance de pterígio, de catarata, de degeneração macular. Doutora Carolina, e esses óculos de grau comprados em farmácias camelôs? Sim, é o mesmo caso. São óculos que não têm proteção contra raio ultravioleta. E provocam aumento da chance de desenvolver doenças. Muito obrigada, doutora Carolina. Foi um prazer e eu acho que foi super esclarecedora. Aqui é a nossa entrevista. Que bom, obrigada. Eu que agradeço. E o Câmara Rio Notícias Especial de hoje fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho